Fala nação Tricolor ligada no Sol Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações dos quadradinhos de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Solzão retado, meu amigo. Sol pra cada um aqui. Vocês sabem que cidade é essa? Eu ia até colocar na localização aí, mas eu vou deixar que vocês adivinhem. Ou que os seguidores mais assíduos que me acompanham nas redes sociais, no arroba eu sou mais Bahia, no arroba Matheus Barbaco, digam aí nos comentários, tá? Que cidade é essa? Se você que tá chegando agora, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante pra gente. Nesse plantão Tricolor, a gente vai trazer algumas questões importantes do dia a dia do nosso clube e também projeções aí para a segunda janela de transferências. Lembrando que teremos aí um período de descanso ainda até o jogo contra a equipe do Cristiun, né? Hoje, inclusive, domingão, é dia de folga pro elenco do Bahia. O Bahia teve um jogo treino ontem que a gente até relatou aqui, opinou sobre isso no canal. O Bahia venceu por 3x0 a equipe sub-20, que tá jogando brasileiro, sub-20. Um gol de Gabriel Xavier e Rafael Ratão, o Ratão fez dois. E hoje é dia de folga, né? O Bahia manteve a programação normal que teria aí. A única mudança é que o deslocamento aconteceria no domingo pra segunda. E aí dificilmente teríamos alguma atividade na segunda-feira, tendo jogo domingo contra o Atlético Mineiro na NRV. E agora, como o time já está em Salvador mesmo, já tá no local do CT Avariz de Maceiro, né? Onde acontecem os treinamentos. Vai ter treino na segunda, na terça e na quarta. Então, tivemos treino ao longo de toda semana até o sábado. Folga no domingo. Sábado teve jogo treino pra poder manter o ritmo. Segunda, terça e quarta atividades. Pensando no jogo de quinta-feira contra a equipe do Criciúma. Lá no Heriberto Rios, em Criciúma. Jogo importante pela Copa do Brasil e depois no domingo tem um jogo importante pela Copa do Nordeste contra a equipe do CRB. Então, essa é a programação do Bahia que folga novamente no dia de hoje, tá bom? Falando em Sub-20, o time Sub-17 do Bahia fechou a fase de grupos do Campeonato Baiano Sub-20 invicto, né? Conseguiu superar, inclusive, nessa última rodada da fase de grupos, o Atlético Lagoiense por simplesmente 7x0. Gabriel Carioca, uma promessa desse time, junto com o Del, são os principais nomes ali na minha concepção, na minha visão, fez três gols e conseguiu aí ser o grande destaque dessa partida. Mas num jogo que a gente dá 7x0 no adversário, evidentemente que não tem só um jogador como destaque, né? O time como um todo se saiu muito bem na construção desse resultado e merece ser exaltado por conta disso. Parabéns para a molecada, dentro dessa projeção feita pela nova equipe de metodologia de trabalho da base do Bahia, com muitos profissionais de xerém, como a gente já relatou ao longo dos últimos meses aqui no canal, funciona de colocar a molecada do Sub-17 no Sub-20 no baiano para poder maturar, para poder evoluir, crescer, ganhar bagagem. E a galera do Sub-20 fica totalmente voltada aí para a disputa do brasileiro, então dá para poder ter um pouco mais de descanso, dá para organizar melhor o calendário e dá para poder ter uma melhor performance, um melhor rendimento, como está acontecendo, né? O Bahia é o quarto colocado do brasileiro Sub-20. Então, parabéns para a molecada, conseguiu dar conta do recado e vem num processo evolutivo muito bom. Outro destaque do nosso plantão sub-20 hoje é para o nosso time feminino. Acabou empatando em Guarantina e Itá contra a equipe do Taubaté em 0x0, mas manteve a liderança aí do brasileiro Série A2, com 13 pontos. As mulheres de aço vêm jogando muita bola. O Taubaté eu cheguei a ver parte considerável do jogo, quando ainda estava no avião e no aeroporto, não. O gramado terrível, terrível o gramado, bizarro. Assim, impraticável mesmo. É um nível horrível, né? Um desrespeito até com as mulheres de aço. Na verdade, com o futebol feminino. Jogar em gramados nessa condição. É pior do que os gramados que a gente está acostumado a ver no Campeonato Baiano. Um negócio assim, tenebroso mesmo. Não deveria nem ser aprovado, mas enfim, foi aprovado. Rolou o jogo e o jogo acabou empatado em 0x0. Não saiu o gol. E Anny se destacou bastante. Nossa goleira fez uma defesaça quando o jogo estava ali se desenhando para a equipe do Taubaté. E o Bahia manteve essa liderança importante. A técnica Líndice Camila, inclusive, falou sobre isso. E eu vou trazer aqui agora esse recorte da entrevista corretiva dela. Confira. Líndice, a primeira partida que o Bahia não vence nessa competição. Não perdeu, mas também não conseguiu a vitória. Eu queria que você fizesse análise da partida. Um primeiro tempo que a gente acabou errando muitos passos. O segundo, elas já estavam mais cansadas. Deram mais espaço, mas mesmo assim não conseguimos fazer o gol. Eu queria que você analisasse como foi o jogo. De cabeça quente fica difícil falar, né? Não fomos bem naquilo que a gente tinha proposto. Não adianta falar que o campo estava de jeito A, B ou C, porque estava para as duas equipes. Não conseguimos atingir a proposta. Sabíamos de como ia jogar o adversário. Sabíamos qual era a proposta do Taubaté. E tivemos duas chances que a gente não conseguiu concluir em gol. E elas tiveram três chances que a Yane foi muito bem nessas defesas. Eu vejo que é um campeonato difícil, né? A Taubaté é vice-líder. Então, o que se esperava era isso. Eu só gostaria que a gente pudesse performar um pouco melhor. Sentar com a comissão e entender onde a gente pode ser melhor. Para que a gente possa propor para elas algo melhor. E entender com elas onde nós podemos ser melhor. É, do mesmo jeito que não estava tudo perfeito quando a gente ganhava. Também não é terra arrasada agora que a gente não consegue vencer. Eu queria que você falasse o que dá para extrair de bom de hoje. Enfim, você citou Yane que fez uma boa partida. E as lições para o próximo jogo. É uma equipe que está habituada a jogar campeonato paulista. Terça-feira joga contra o líder da Série A1. Então, não é uma terra arrasada. Como você falou, né, Claudinha? Não é a melhor coisa do mundo, mas também não é pior. Nós perdemos dois pontos aqui. Poderíamos sair, sim, se a gente tivesse aplicado aquilo que a gente tinha trabalhado. Poderíamos ter saído com os três pontos. Mas também a gente não pode esquecer que o adversário foi bem. O adversário entendeu como a gente jogava. O adversário estudou como jogar contra a equipe do Bahia. Então, mérito do adversário também. Às vezes a gente só fala do que a gente não foi bem. E a gente... Como se a outra equipe não tivesse qualidade. E ao contrário, é uma equipe que conhece o campeonato. É uma equipe que joga paulista. Com equipes que estão jogando a primeira divisão. Então, é trabalhar literalmente para enfrentar outra equipe tão forte quanto o Taubaté. Que é na próxima semana o São José. Para finalizar, o Bahia já está classificado para a próxima fase. Não necessariamente em primeiro. Pode ser ultrapassado. Mas já está classificado. Eu queria que você falasse dessa classificação. Ficou consultada com três jogos de antecedência. Já que a gente tem um atrasado contra a juventude. É muito bom saber que a gente vai poder ter mais, além dos dois jogos que a gente tem agora, mais dois jogos para ter o acesso. Que é o nosso primeiro objetivo. Ficou muito claro desde o começo da temporada que a gente veio trabalhando para o acesso. Então, é jogar os dois jogos que faltam. Melhorar aquilo que a gente não conseguiu trabalhar e fazer hoje. Exercer. E buscar para a próxima semana. Entender quando a gente vai ter o jogo contra a juventude. Entender como é que vai ficar o campeonato. Para a gente já voltar com tudo para essa próxima fase. Pronto. Agora, Cátia, tira uma soltinha. Outro destaque do nosso plantão de hoje é sobre o mercado da bola. Todo torcedor do Bahia está na expectativa para ver esse time manter o nível de performance ao longo do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas todo torcedor do Tricolor também está na expectativa para ver essa equipe elevar o seu nível técnico. E, consequentemente, conseguir de alguma forma manter a regularidade. E corresponder a tudo que é cobrado ao longo de uma temporada no futebol brasileiro. Com o calendário do jeito que é. Tendo a necessidade de um além qualificado, forte e tudo mais. E a pretensão do Bahia realmente é reforçar mais ainda essa equipe. E elevar o nível de competitividade na segunda janela. Ela que está mais próxima do que nunca. Daqui a mais ou menos 40 dias abre essa segunda janela. E a tendência é que o Bahia se movimente. Além da vinda do Iago Bordut, que já está certa, já está definida. Informação que saiu recentemente lá na Turquia. É de que TT. Lembra de TT? Eu trouxe até informação aqui em primeira mão. Que Lincoln, que passou pelo Bahia, se aposentou no Bahia, na realidade. Hoje é empresário de futebol. Agencia alguns atletas. E tem muita moral lá na Turquia. Ele tinha postado uma foto ali no Galatasaray e tudo mais. Na época eu apurei junto a ele o que poderia estar acontecendo em relação a TT e o Bahia. E ele deu a entender que estava tentando viabilizar uma curva. Mas, no final das contas, essas coisas não avançaram. Em relação a custo e benefício, né? O valor do atleta para o que o atleta fez até o momento aí na temporada turca. Não estava compensando muito. O Bahia não levou essa negociação adiante. Então, o atleta que está praticamente descartado. Evidentemente que todo nome que já passou ali pelo radar. Que já passou pelo scout do sítio futebol grupo do Bahia e tudo mais. É um nome que pode voltar, reacender, surgir, etc. Mas é um nome muito improvável. Agora, a notícia nova que surgiu da imprensa turca. Não vou me arriscar a dizer o nome aqui do jornalista. Mas a imprensa turca tem falado que a proposta mais séria por TT é do Flamengo. Então, o TT pode vir para o futebol brasileiro. Existe essa possibilidade. E, novamente, um jogador que está sempre atendido, desejado pelo Flamengo. Com proposta já e tudo mais. Alguma coisa de bom, certamente deve ter. Pelo nível de investimento que o Flamengo tem. Pela capacidade do elenco do Flamengo hoje. Mas, se o Bahia não tomar a decisão de dar esse passo adiante por ele. A tendência é que ele vá para o Flamengo. Mas, hoje, o que até conforta o torcedor e deixa o torcedor feliz, esperançoso. É que se o Bahia estiver disposto a entrar em uma briga como essa. Em um embate como esse. Para poder tentar dividir esforços. Junto ali ao Flamengo para poder contratar o Atlântico. E até levar melhor. Existe essa possibilidade. Pelo projeto que tem, pela grana e tudo mais. Mas, enfim. A tendência é que se ele venha voltar para o Brasil. Seja para a equipe do Flamengo. Bom, gente. É isso. Hoje foi o nosso Plantão do Código de hoje. Hoje você deixa aquele like para ajudar a gente. Se inscreve. Ative o sininho. Compartilha, que é muito importante. Um abraço. Beijo no coração. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Maio do Nordeste. E você?